Tá nervoso? Vai pescar Fica frio, não adianta esquentar Tá nervoso? Vai pescar Cabeça fria, bota as coisas no lugar Dinheiro pouco e tanta coisa pra pagar Desempregado, doidinho pra trabalhar Fila pra tudo, tem fila até pra mijar Isso aqui é um absurdo, desse jeito assim não dá Tá nervoso? Vai pescar Fica frio, não adianta esquentar Tá nervoso? Vai pescar Cabeça fria, bota as coisas no lugar Mulher brigando, falta carne na panela Se tá faltando, tem que dar ração pra ela Sai do vazio, nunca que para Esse que puxa, esse que pegue Eu vou mudar minha praia É um lugar bonito, hein? É Tchau, tchau Obrigado.